tô rolando aí umas né formações umas notícias e tal falando que a Netflix gostaria de se expandir para o mercado de games a Netflix já tem alguns jogos né jogos pequenininhos baseado suas séries e tal mas é as coisas mais é para promover a série qualquer outra coisa né mas a Netflix tem um money né ela pode tomar uma grande public se ela quiser e a gente sabe a quantidade de dinheiro que tá nos games tanto aqui Netflix quer expandir para o mercado de games de site aqui Netflix pretende expandir os negócios para o mercado de games uma reportagem publicada pelo The information na sexta-feira por enquanto uma pessoa foi escolhida para liderar o projeto apesar da empresa supostamente ter entrado em contato com alguns veteranos da indústria consta no texto que a Netflix considera criar um serviço semelhante ao Apple Arcade que oferece jogos exclusivos tanto período limitado quanto definitivo por meio de uma assinatura mensal Claro que isso faz sentido por causa do modelo de negócio da Netflix que já existe que é para assinatura então talvez iriam manter isso é isso aí tá aqui eles mandaram um comunicado falando o seguinte nossos membros valorizam variedade e qualidade do nosso conteúdo é por isso que expandimos continuamente nossa oferta de séries a documentários filmes originais no idioma local reality shows usuários também gostam de se envolver mais diretamente com histórias que amam por meio de programas interativos como Bandersnet e U V Wild ou jogos inspirados em Stranger Things La Casa de Papel e To All The Boys portanto vamos animados para fazer mais com conteúdo interativo pode ser uma pode ser aí uma dica que eles vão trabalhar mais nisso eu acho que seria fantástico como já cansei de falar eu acho que a indústria de alguém precisa de mais concorrência precisa de mais grandes publishers para competir com essas que estão aí é só assim que a a indústria vai melhorar